E aí a Viuplica sabe que você fazer os treinos lá unilateral que é... não posso te queimar a merda. Mas é que hoje tem um vídeo especial no Viuplica. Qual? Não acha que eu vou te trazer pra cima da cama, né? Falei pra Cisinha que assim, ó, eu treino que você treina bem. Falei, eu treino bem, mas eu não sou. Só que é um mutante, né? Não. Daí vocês não vão me querer colocar pra pegar as cargas de Vivi, que daí você é desumano comigo. Eu acho que a carga não perdeu nada. Para de ser falsa. E ela faz um vídeo e fala assim, não, gente, carga não é nada. Ela mete como um burro de carga pra eu carregar 360 e se vira, né? Para de ser falsa. Gente, olha só, a Roberta não sabe. Vamos contar pra ela, Silvia? Roberta, você vai ser batizada como Brava. Bora. E a partir depois disso, a sua vida vai mudar. O seu pé vai mudar, tudo vai mudar. Hoje eu vou te convidar a fazer um super treino. Aonde além da Silvia puxar o treino, eu vou entrar na sua mente. Tá, bora. Bora então, amiga. Bora. Puxa. Pessoal, a gente vai fazer um treinão de quadríceps. As duas férias aqui, as duas rabas. Aliás, uma brava e a outra ele vai se tornar um tempo. A gente vai batizar lá. Bora. E a gente vai começar aquecendo. A gente vai começar no agachamento como sempre. Eu gosto de começar no agachamento. Porque como eu acho um dos principais exercícios, eu acho que você tem que dar o seu máximo. E aí a gente começa sempre com o agachamento, tá? Bora fazer um agachamento só para aquecer o peso corporal. Só para soltar o peso aqui. Olha, isso é uma dica boa para vocês, hein? Comece sempre pelo exercício que você vai dar o seu melhor. E aí eu acho que sempre pode ser o agachamento. E aí a gente vai fazer o rack, tá? A gente botou esse step aqui, ó. Só para dar uma segurança aí embaixo. A gente está começando com uma carga bem levinha. Aí sim. Isso é brabo, né? Sim. Agora começou. Gente, vai vim cá. A Roberta tem uma coisa muito interessante. Ela está conhecendo o aparelho. Ela nunca treinou nele, então sempre dá uma dificuldade maior. Foi pra dar um lugar diferente? Conhece o aparelho primeiro antes de você começar a ficar sério. Vai aquecendo, vai sentir que vai ficando. Depois de você começar um bom trem. Sim, mas eu não me achei ainda. Eu acho que o meu pé tem que ir mais pra frente mesmo. Tá. Agora eu estou pronta pra encarar a Roberta Azul. Ai, meu Deus. Maravilhosa, gente. Beleza. Maravilha. 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 Olha. Se ache aí, tá? Isso aqui é importante. A gente fez uma primeira série e ela não se adaptou bem ao aparelho. Ela não achou a posição certa. A gente está fazendo uma segunda série com o mesmo peso. E agora ela achou a posição que ela está se sentindo confortável pra fazer um bom movimento. lá. Vem embora, bora. Bora, bora. Gente, quando eu aqueço eu preciso dequecer com peso. porque eu tenho uma lesãozinha na faculdade, viu? Ela começa sempre doendo, depois ela vale. Rô, por que você vai colocar essa faixa no joelho? Explica pra juiz São várias mentiras, o principal que eu falo é segurança Mas tem outros benefícios também, como ajuda também a gente aumentar a carga aqui Porque ela te proporciona força elástica, então ela vai te ajudar a levantar mais carga Mas o principal foco que eu coloco é mais a questão da segurança, porque eu tenho uma lesão no joelho E o segundo ponto é a questão de ajudar a erguer mais carga, por conta da força elástica Que ele vai te proporcionar durante a execução do exercício Vamos lá, amor Segura sério, não está uma carga alta, porque ela fez uma boa quantidade de repetições A carga está bem tranquila ainda para ela E pelo que eu entendo vai ser necessário aquecimento Agora está bem, vai, se vai se torne? Vamos lá. O que é isso? Agora é a minha primeira série falando, ainda tem mais uma série que a gente costuma continuar de batizado porque ela tá bem exausta já, e vocês vão ver o que vai acontecer com a mente da gente quando estiver treinando. Pesadinha! Agora porra, isso que é tarde pra você! Bora! Bora! Vasco! Testra pra cá, cuatro, quatro, 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 vendedora, vendedora, vendedora! E aí Boa Com a gente atareada ou tem comida? Vamos embora Bora Mais cinco Dois Vamos lá Quando chegou a idade Ela começou a querer contar de recressiva Dez, chega cinco Vini tá com seu amigo Me xinga Cadê você me xingando? Vai a hora Vem cá cara Vem cá Não tem nem fome Nem mexe Tá empedrada Não mali com a sua melhor amiga Como que faz? Pra não ter raiva depois? Ela não vai treinar domingo de graça Ela não pode falar não Se não faz o queijo A sua bela pegou a pedra Sua 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 Vem cá 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 Vem cá